Pobre de Deus, a paz do Senhor, olha só, irmã Raquel Silva mais uma vez na apresentação de mais um vídeo, ou melhor, mais um culto, eu e você. Nós estamos aqui para cultuar a Deus. Eu cultuo daqui, você cultua daí. E enfim, nós recebemos a parte do Senhor Jesus. Olha só, antes de eu começar aqui, eu queria pedir para você me ajudar e trabalhar junto comigo nesta batalha, trabalhar comigo nesta obra. Queremos alcançar mais almas. Queremos alcançar mais pessoas. E eu preciso de você para isso. Porque quanto mais gente eu alcançar, quanto mais pessoas eu ganhar para Jesus, melhor é. Porque, sabe, não podemos chegar no céu de mãos vazias. A palavra de Deus diz, o que nós vamos apresentar ao Senhor? Você vai falar, irmã Raquel, não ganha uma alma, ganha sim. Comigo você ganha. Indica mais alguém. Fale para mais alguém. Passe no mercado, na quitanda, onde você vai. Fale, escute o vídeo. Ouça Raquel Silva. Deus vai falar com sua alma. É a melhor evangelização que você vai fazer. Porque eu estou aqui com o compromisso de Deus para ganhar a alma junto com você. E neste vídeo agora, o Senhor já me deu um trabalho muito forte. Ele diz assim, se eu conseguir chegar, presta atenção. Se eu, Raquel, conseguir chegar, você também vai conseguir chegar. É claro que você vai querer saber aonde ela chegou. E sendo assim, você mais vai me acompanhar. E passe para mais alguém. Aonde você for, bate assim, ó. Você já ouviu o vídeo, Raquel Silva? Não precisa nem conhecer a pessoa. Por quê? Vai lá. Deus vai falar com sua alma. Indivíduo isso. Vamos ganhar alma. Nós estamos perdendo tempo. Eu já era para ter chegado. E você também. Vamos lá, a palavra do Senhor Jesus. Gênesis 37. Eu vou ler dois versículos. O 3. E o 24. Vamos lá. Israel amava mais José do que todos os seus filhos. Porque era o filho de sua velhice. E esse Israel, que é Jacó, fez uma túnica. Ou melhor, uma vestimenta bem colorida. Para ele de várias cores. E o próximo que eu quero dizer é... E aconteceu que, chegando José aos seus irmãos, tiraram de José a túnica que o padre fez. Arrancaram, rasgaram e jogaram numa cova. Me acompanhe. Você vai gostar dessa palavra. Vamos lá. Você vai conseguir. Olha só. Está escrito aqui assim. Tomaram e lançaram e lançaram numa cova. Porém, não havia água. Jesus me deu essa palavra. Uma cova significa escavação profunda na terra. Ou brecha ou brecha em uma pedra. Lançaram José num buraco muito grande que fizeram. Aliás, os dez irmãos. Tinha os menores? Não tinha. Porque o José era o penúltimo. Benjamim o último. Então, eram homens já vivos. Eram homens velhos. Eram homens que sabiam o que faziam. Eles pegaram José. Tiraram aquela cobertura que o pai lhe deu. Que significava alegria. É aqui que eu quero falar com você. Esses dez irmãos aqui. Eu considero como a investida do inferno muito grande. Eu considero como a alavanca satânica muito grande. Em uma só pessoa. E esses dez irmãos. Vendo José vindo de longe. Disseram lá vem o sonhador. Pegaram ele brutalmente. Com apenas 17 anos. Arrancaram a túnica dele. E jogaram uma cova. É claro. Que você pode ler. Gênesis capítulo 37 todinho. Você vai maravilhar-se dele. A partir daqui. Medite na sua casa. E a Bíblia fala. Que lançaram José nessa cova. E a cova não tinha água. Por que falar da água? Porque a água é refrigero. Certamente deveria ter lã. Mas pense comigo. Eram dez irmãos. Eu imagino o grito de José. Por que isso? Porque eu disse no começo. Porque o pai amava José. Mas irmã Raquel. O pai amava só José não. Nenhum pai gosta de filho de qualquer jeito. Se você é filho. Eu vejo seus conceitos. Mude as suas atitudes. Eram dez filhos insanos. E Jacó disse. José. Vai ver como estão os seus irmãos. Jacó só disse essa palavra. Está aqui na Bíblia. Vai ver como estão os seus irmãos. Traze-me notícias. E José disse. Eu vou pai. Vestiu a bela túnica de várias cores. E lá vai ele de campo adentro. Ataio dos irmãos. Eu já quero se dirigir a você. O que é que Satanás tem feito com você? Para arrancar sua túnica de alegria. Para arrancar sua túnica do gozo. E para jogar você nessa cova de choro. Para jogar você nessa cova de desespero. Que você está agora. Lá estava Raquel também. Tiraram a minha túnica. Eu era uma Raquel mais alegre do que sou. Mas arrancaram a minha alegria. Tiraram o brilho do meu rosto. E me jogaram numa cova. Não é cova de cova. Igual foi meu filho enterrado. Não é cova mesmo de vida. Sabe aquela pessoa que lança. Sem dó nenhuma de você. E fala palavras que te ferem. Isso é cova. Sabe aquelas pessoas que agridam a sua moral. Isso é cova. Sabe aquelas pessoas que não estão nem aí com você. Isso é cova. Fizeram isso com José. Mas a Bíblia fala. Que José. Ele tinha um objetivo. Ele tinha um propósito. Qual irmã Raquel? Agradar Jacob. Ó Pai. Se você tem um propósito de agradar a Deus. Faça isso. Se você estiver distante. Se apresente como José se apresentou. Eis-me aqui meu Pai. Se apresente para Deus na oração. Se apresente para Deus na comunicação. Se apresente para Deus na fala. Vai dar certo. Mesmo que o adversário queira tirar a túnica dos seus sonhos. Ele não vai conseguir matar os seus projetos. E a Bíblia diz aqui. E a Bíblia diz aqui. Engraçado. José era tão amado. Que ele ficava dentro da casa. Todo filho querido. O pai e a mãe protege. Você não vê esses filhos na rua. Perdeu o controle. Muitos ficaram até pelos tráficos. Por quê? Porque deixaram de ser querido. De estar dentro da casa. Preferiram os amigos. Preferiram as ruas. E agora perderam o controle. Esse não era José. Esse não era. José. Quando ele pede essa túnica. Que os irmãos vendem ele. Os irmãos jogam na copa. O plano era matar. Pela Bíblia o plano era matar. Mas Rubem. O filho mais velho disse. Não tirei do sangue. Satanás quer te matar. O diabo quer matar a Raquel. O diabo quer matar a Débora. Mas ele não pode fazer isso. Ele não tem esse poder. Ele pode até tocar na tua túnica de várias cores. Ele pode até fazer você chorar. Ele pode fazer você agora entrar em desespero. Mas ele não tem autoridade para tirar a tua vida. Então também você não pode falar. Eu não quero viver. Eu vou tomar aqui um copo de veneno. Ou eu vou me... Não, não, não. Você não pode. Você não é Satanás. Você é apenas um ser humano. Reage à morte. Reage às investidas do inferno. Vem comigo. Reage. Eu reagi. Talvez eu andei pelas ruas. Também eu perdi o equilíbrio. Mas eu nunca pensei. Eu vou tirar. Não, não. Minha vida pertence a Deus. Já disse em vários vídeos. E o que José fez? Ficou lá dentro esperando. Agora o que me chama a atenção aqui. É que os irmãos sentaram do lado de fora. Porque quem faz o mal não vê. Quem faz o mal não percebe. Só percebe quem recebe o mal. Quem faz o mal está tudo aí. Não está nem aí. Fala mesmo. Reclama mesmo. Ofende mesmo. Mas quem recebe se cala. E faz o que, Marraquel? Pede pedra. Pede pedra. Vai lá. Se eu conseguir, você consegue. Renuncia às afrontas. Renuncia. Renuncia às quebraduras. Renuncia às investidas. Renuncia às setas. Vai ali para o seu espelho e fala. Eu vou conseguir sair dessa. Foi o que eu, Raquel, fiz. Muitas das vezes, de joelho no meu quarto. Com as duas mãos erguidas. Eu dizia, Senhor, me tira daqui. Eu vou conseguir sair disso. Eu consegui. Mas, Marraquel, você chora, chora. Porque tudo que dói, você nunca esquece. Bateu na ferida, ela dói. Você não vai esquecer. Mas eu choro também de alegria. Porque o meu Senhor me arrancou de lá. Eu consegui. E você também vai conseguir. Você também consegue. Olha só. Engraçado. Quando os seus irmãos assim, rargaram a túnica dele. Sentaram do lado de fora para comer pão. Comer mesmo. Como é que um ser humano consegue comer enquanto o outro chora? Fala para mim. Como é que um ser humano passa e vai embora e deixa o outro chorando? Fala para mim. Eu não consigo. Eu não. Se eu vi uma pessoa chorando, eu paro. Na mesma hora, eu não consigo. Porque eu sei quanto custa um choro. Eu sei quanto custa dor. Mas eu consegui sair. Você também vai conseguir. Quando eles sentaram a comer pão, já estou no fim. O Rubens deu uma saídinha. E eles pensaram. Matar não podemos. O Rubens não vai deixar. Mas a intenção do Rubens era tirar ele de lá e levar para o pai. Mas ele também foi omisso. Ia passando uma caravana de Ismaelita. Da tribo de Ismael. Ele vendeu o José. Porque quem maltrata, irmão, não tem problema de vender. Quem maltrata, não tem problema de falar mal. Quem maltrata, não tem problema de defamar. Mas quem está recebendo, não. José saiu calado. Menos que os irmãos iam vender ele. Quem sabe José disse assim. Beijo o pai por mim. Né, Débora? Quem sabe José disse. Abraça o pai por mim. Mas ele calou. Mas ele conseguiu sair. Você vai conseguir. E José vai parar no Egito. Sabe o que é o Egito? É o mundo. Sabe o que é o mundo? É o desafio de você ser crente. O Egito é para dominar você e tirar você da fé. Mas José no Egito. Conseguiu ser crente. Parou na casa de Plotifar. Parou na cadeia. Se viu os presos. Se viu todo mundo. Conseguiu ser crente. Engraçado. Como é que os irmãos conseguiam? A Bíblia diz que Israel, Jacó, chorou 30 dias. O choro de José. Porque disseram que José tinha morto. O que eles fizeram? Pegaram a túnica de José e bolou no sangue. O que é isso, irmã Raquel? É que ele não está nem aí com você. Pega suas vestes, eu enxuto e vai embora. Mas Deus viu. Vem cá para me terminar. Parece que eu vejo Deus sentado no trono assim. Vendo a maldade de 10 pessoas. Ninguém fere a outra pessoa sem que Deus não veja. Ninguém está te ferindo sem que Deus não esteja te vendo. Ninguém está brincando com você sem que Deus não esteja te vendo. Deus está te vendo porque Deus me viu e Deus me vê. Sabe o que Deus fez? Esperou passar 13 anos. Deus dá uma oportunidade. Deus dá uma chance. Está entendendo? O teu tempo de choro está passando. O teu tempo de agonia e de guerra também. O teu tempo de aflição também. Porque eu andei muitas vezes na rua e chorando. De um lado para o outro. Parei embaixo de pé de água. Conversei embaixo de pé de água. Para depois voltar para casa. Mas eu consegui. Depois de 13 anos, Deus se levanta do trono e fala basta. E se basta de Deus é perigoso. Porque a Bíblia fala que a ira de Deus dura um momento. Mas se ele levantar, sai na frente. A Bíblia fala que quando ele se levanta, raios e trogões têm que survar. O vento tem que responder. Quando Deus se levanta, a cova se abre. Quando Deus se levanta, pessoas são desequilibradas. Talvez eu esteja pregando para você. Que esteja firme de alguém. E não percebe que Deus pode se levantar. Então vamos lá. Vamos renunciar o nosso coração mal. E vamos correr para o bem. E a Bíblia fala que quando passa 13 anos, Deus conversa com a fome. Chamou a fome. A pior saída do ser humano é a fome. Você pode bancar um de boi enquanto você tem o doce. Eu posso ter dado de boi porque eu tenho saúde. Mas se Jesus mexer com a fome, tirar o teu chão, acabou a beleza. Acabou a glória. E eu sei que é isso. A fome bateu para mim. Tirava o meu chão. Mas agora, Jesus está sentado no trono, regendo uma situação. Sabe o que Deus faz? Vai do outro lado da terra, que não tem nada a ver. E fala com o faraó. Num sonho. Um sonho. Começou um sonho. Um pequeno sonho. Deus incomoda o rei e dá um sonho para ele. Deus já tem um rei e um sonho para você, Débora. Eu quero ir, Jesus. Deus já tem um sonho para você, minha irmã. Deus já tem um sonho para você, meu irmão. Vai dar certo. Você ainda vai sair daí por cima? Divulgue esse vídeo. Divulgue. Não tem problema Deus falar, não. Eu quero ganhar almas, assim como você. Quando ele manda chamar o rei, para mim terminar. O rei tinha chamado todo mundo para interpretar. Todos os autônomos. Todos os magos. Todos os mágicos. Nenhum mago, nenhum macumbeiro, nem feiticeiro. Nenhum. Passa o nosso Deus. Não tem. Quando não tinha mais quem chamar. Esse José tinha ganhado o copeiro. Porque o padeiro morreu. Pelo um sonho que ele interpretou. E esse copeiro disse, rei. Porque o copeiro estava lá com o copo na mão. E o rei perturbado. Não tem ninguém para ser. Para interpretar meu sonho. O padeiro aqui, o copeiro. Tem. Tem sim. Tem. Eu lembrei. Deus vai fazer alguém lembrar de você. Herói, teatro de parraíos. Deus fará o milagre. Quando o copeiro disse, rei. Desculpa. Tem um amigo meu na prisão. Já deu para você entender, querido. O rei se levanta. Todos os mágicos. Todos os astrônomos. Todo mundo olhando para o rei. Para José. Aí o rei fala. Manda chamar. Aleluia. Aleluia. Chegou a tua hora, viu? Deus vai te chamar. Faz assim comigo. Os teus sonhos vêm vindo aí. Eu creio, Jesus. Teu projeto vem vindo aí. Faz assim comigo. Vem vindo aí. Aquilo que você mais espera. Quando o rei manda chamar. Ele vem todo maltratado. Porque quem sai da guerra sai sujo. Sai maltratado. Quem sai da guerra sai sem banco. Quem sai da guerra sai ferido. Sabe o que o rei fala para ele? Dá um banho nele. Marbia ele. Trata dele para mim. Lindo, né, Débora? Quando ele sobe, ele sobe todo arrumado, como eu. Eu estou subindo nos púlpitos toda armadinha. E o choro, irmã Raquel. Está aqui dentro. Onde ficou na cola? Porque a túnica que meu Deus me deu foi melhor. A túnica da alegria. A túnica do renovo. A túnica da vitória. Quando chama José. Que José interpreta o sonho. Olha para mim. Eu estou fechando esse caderno aqui. A história aqui é muito forte. José passou pela humilhação. José passou pela armadilha. Quando o rei chama José. José! José é todo bonitinho, todo arrumado, como o rapaz. Que é um silva, né? Pois não, meu senhor. O rei fala para todo mundo. Aquele monte de gente do palácio. Tudo olhando para ele. Tem alguém mais sábio do que esse? Parece que eu vejo aquele homem monte de gente. Não, ó rei. E José acima. Porque quem é maltratado não consegue levantar a cabeça. Quem sofre não olha muito de frente. Mas quando o rei fala, passou. Olha o rei. José. Este é o meu anel. Me dê sua mão, José. Vou colocar em você. O rei se levanta. José. Esta roupa aqui. Eu vou colocar em você. E foi o primeiro governador da história da terra. Não tinha lei. Nesse tempo não tinha essas coisas. Primeiro governador. Eu não sei o que Deus vai fazer com você. É coisa grande. Mas se eu conseguir. Você consegue. Lá na frente. Os irmãos tiveram que declarar para o pai. José está vivo. Logo eles que disseram que José morreu. Tiveram que falar a verdade. Quem te maltratou. Vai ter que falar a verdade. Quem brincou com você. Vai ter que falar a verdade. Porque com Deus ninguém... Escute essa letra. Ninguém vai tirar minha certeza. Que o Senhor me ouviu. E que este é o tempo de vitória. Que Jesus que dá. Já passou o vento e a tempestade. O caminho abriu. Quando Ele ordena a vitória. Tem que chegar. Hoje este choro vai ter fim. Tempo de chorar. Deus já passou. O novo de Deus vem vindo aí. Coisas que o Senhor Jesus tirou. Essa é a hora de você cantar. Essa é a hora de se alegrar. Porque o novo tempo vem aí. Coisas que o Senhor Jesus fará. Quando Deus prova os seus fiéis. Ele não deixa só. Porque na fornalha ou no fogo. Aleluia. Ele já está. Aleluia. Deus não deixa perecer o justo. Nem faltar o pão. Oh glória. Ele alimentou lá no deserto. Uma grande multidão. Hoje este choro terminou. Hoje este choro vai ter fim. Coisas que o Senhor Jesus traçou. Se eu conseguir, você vai conseguir. A vitória certa, ela vem. A vitória garantida, Jesus já vem. Ele manda eu hoje declarar. Que este cativeiro vai virar. Essa letra está nas plataformas digitais. É só inventar algumas falas para transferir para você. Mas está lá no Chubas Heróia, no Vitoros. Ninguém vai tirar a minha e a Tua certeza. Chorar por você. Pai, em nome de Jesus. Abençoa essa irmã que está em frente a esse vício. Esse irmão também perdeu a túnica da alegria. Perdeu o gozo. Outros filhos chorando. Mães lamentando. Esposas descontroladas. Homens sem estrutura. Enfim, uma terra gemida. Mas se o Senhor me deu esse vício. O Senhor vai começar a consertar casas. O Senhor vai consertar famílias. O Senhor vai fazer milagres. E coisas diferentes irão acontecer. Eu sei que esse vício que está sendo passado para muita gente. Vai servir de cura. De bênção. Também quero repreender enfermidade na alma. Pai, repreende enfermidade na alma. Pai, repreende esse desafio no casamento. Pai, repreende essa violência de filhos. Pai, repreende esse desestruturado de família. Coloca famílias centradas. Não nos celulares. Mas na mesa uns com os outros. Traz liberdades às famílias. E deixa milagres. Pai, no Teu nome. A igreja está crendo que Tu vem com milagres. Senhor. Senhor. Tu disse para mim. Eu quero dizer para essa irmã e para esse irmão. Chegou o tempo da Tua vitória. O Senhor vai virar o Teu cativer. O Senhor vai trabalhar, meu irmão. O Senhor vai deixar um sinal. Escuta bem. O Senhor vai deixar um sinal, irmão. Vai virar esse projeto. Vai virar esse amargo. A Bíblia fala que Deus transforma o amargo em doce. E Ele vai transformar o Teu. A partir desse momento. Levante Tuas mãos. Sai da Senhor. Olha, sai assim. É para mim essa vitória. É para mim esse conselho. É para minha casa essa restauração. É para minha família. Tudo que o Senhor tem para mim, eu quero. Receba em nome de Jesus. Receba. Ah. Não se esqueça de se inscrever. Faça para mais alguém. Avise. Vê o vídeo. Raquel Silva. Ganhe almas comigo. Valer a pena. Faça o seu joinha. Faça para mais alguém. Me divulgue. Vai para os vídeos antigos. Vale a pena você ver um por um. Você vai aprender muito de Deus. Através da minha história. Que Deus te abençoe. Receba paz. E milagre. Seja na tua vida. Em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado. Obrigado. Amém. Obrigado.